Para mim, descabido. Então vá, anteontem celebrou-se o dia do papá. Tiago. Calma, eu não vou deixar isto passar. Mas imagina, deixa-me só interromper, porque não podes dizer que o dia do pai é descabido. Não, eu sou a favor do dia do pai. Aliás, eu chamo-lhe dia do papá. Sou contra o dia do pai no Instagram, como é óbvio. Porque se há dia em que não é preciso publicar nada no Instagram, é no dia mundial da pessoa que não tem Instagram. Eu acho que o dia do pai, para ser bem celebrado, devia ser tipo um dia de anedotas. Nesse dia só contávamos anedotas de pais. Acordavas de manhã e dizias, bom dia papá. Olha, tenho um bocado de período dos calendários. Sabes porquê? Porquê filho? Porque tenho os dias contados. Ô pai, porquê que há trampolins no Paulo Norte? Porquê que há trampolins no Paulo Norte? Para o urso polar. E depois riam os dois muito, como tu estás a fazer agora, Catarina. A única coisa que se devia dar ao pai, no dia do pai, era uma t-shirt divertida a dizer, aqui quem manda é o pai, até a mãe chegar a casa. Ou então, uma caneca a dizer, mão direita é penalti, se o árbitro pintar, viva o Benfica e o meu pai. Exatamente, pá. Agora, stories e posts. Eu acho isto mal, pá, acho isto descabido. Eu estou a imaginar uma conversa de pai e filha influencer, que mete uma fotografia com o pai no Instagram. O pai diz, filha, na foto que meteste com o pai, enganaste-te no texto. Não, pai, está bem, enganei um monte. Ali no final, filha, deixa só agarrar aqui nos óculos. Em vez de dizer hashtag pai, diz hashtag P.O.B. O que é pub? É a mesma coisa, papá, quer dizer pai e um beijo. Não quer não, quer dizer que a filha está a vender um creme à conta do pai, não é? Publicidade. Para quem não sabe, e agora é um momento de história, a origem do dia do pai remonta ao ano 2000 antes de Jesus Cristo. Na Babilónia, o menino chamado El Mezu escreveu uma mensagem ao pai numa placa de argila a desejar-lhe sorte, saúde e vida longa. E se formos a pensar bem, nós também já fomos como este menino. Até há bem pouco tempo ainda fazíamos desenhos na escola para o nosso pai. Desenhos horríveis, mas desenhos. Que era aquela casa, um sol, o nosso pai na altura da casa e com a cabeça também do sol, sempre assim de braços abertos, está a todo ver. Mas criar o puto da Babilónia já foi igual a nós. Começou com uma grande pintura e passados uns anos era tipo, não é que é pai, olha, não tive tempo para uma pintura, portanto, pá, está uma e esta rocha. Mas atenção, eu não quero ser o velho das redes sociais. Tipo, já critiquei o Instagram no outro dia nos parabéns e de repente estou com uma bengala no Rock in Rio e no Alive a gritar para os jovens, vejam o concerto e larguem os smartphones! Concentrem-se na música! Já me basta quando eu vejo miúdos na praia a fazer carreirinhas e começo aos berros, cuidado com as ondas, que a vida é curta! Eu sou este cara hoje em dia. Tenho medo de tudo, estou a dizer aos jovens o que fazer na praia. Ou seja, eu estou a par que a função do Instagram é partilhar coisas para sacar alguns likes e ter aquilo que eu tenho no coração. Eu percebo e até acho bem. Por exemplo, Catarina, se um dia acordares e reparares que estás ali com um olho azul turquesa, uma boa pele, e ainda para mais vais estrear um casaco de malha que fizeste na aula de textura, eu acho bem, viz para a Mega Hit fazer uma ação fotográfica com a descrição Yellow Sun Blue Eyes. Acho bem, recomendo, deixo like, partilho, faço tudo. Eu também deixaria like. E partilhavas? E partilhava, claro. Da mesma forma que, Luís, quando tu achas que estás giro, é pá, arrisca. Não tens que estar sempre a mandar mensagem, tipo, Tiago, achas que os meus olhos são mais castanhos ou a velã? Isto é diariamente, estas mensagens. Sim, 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 são diárias. Vê lá, se este t-shirt não me faz os braços gordos. É pá, Luís, mete a selfie. Mete a selfie à vontade, pá. O problema do Instagram e com as redes sociais no geral é quando eu vejo que estamos ali na fronteira da insanidade. Se bem se recordam, o primeiro episódio desta rubrica foi sobre a loucura que é dar os parabéns no Instagram. Sim. E assim é, se eu já acho que é descabido dar os parabéns no Instagram a uma pessoa que tem Instagram, imaginem o que é que eu acho de pessoas que metem uma dedicatória ao pai quando o pai nem Facebook tem. Isto era como escrever uma carta de amor à 13 e enviá-lo para a família e não. Literalmente. O pai está em casa, tipo, filho, já pode estar alguma coisa comigo? Não viste o Instagram, pai? Eu não tenho Instagram, filho, não vi. E o pior é que há fotografias no dia do pai que eu vejo. É tipo, tu nem gostas do teu pai, pai, gostas muito mais do teu padrasto. Para com isso. Atenção, houve aqui três publicações no dia do pai que eu apreciei particularmente. A primeira, a piada faz sozinha. Isto é verdade. Houve um ator que fez um post patrocinado com o pai e pagou para o Instagram todo ver que ele gosta do papá. As outras duas, que eu vou acabar aqui, são a prova que dia do pai e Instagram não combina. Uma foi de um gajo que meteu uma foto com o pai com aquelas coisas tipo My daddy is better than yours. My daddy is cool. E o pai, por acaso, tinha Instagram, e comentou despasta-te que estamos todos à mesa. Como que é disto? Isto é graça. Isto é graça. Larga-me. Gosta-se pai. Mas o meu preferido foi este. Vocês estão a par daquela tendência no Instagram que diz que sempre que saís de casa com uma peça de roupa cor de laranja ou sempre que estás numa paisagem onde se vê um bocadinho cor de laranja ou mesmo quando estás a comer uma laranja é obrigatório publicares uma foto com a descrição Orange is the New Black. Claro. Estamos a par dessa tendência. Sim, sim, sim. Pronto. Eu vi uma filha que aproveitou o dia do pai para colar estas duas coisas. Então ela meteu a fotografia brunch de sábado o papá, coitado só queria um galão e uma tosta mista e de repente está comendo uma beterraba ou um pequeno almoço o gajo meteu a fotografia ela meteu a fotografia do brunch e a fotografia ao pai a beber um sumo de laranja descrição Orange is the New Black. Right, Daddy? Ao que o pai comenta odeia essa série, pá. Pronto. A conclusão é que chegamos é que pá Instagram e praias para nós descabido. Não é? Sem dúvida. Para mim descabido.